Apresentamos mais um conteúdo do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto com Gilberto Mosto no projeto Código do Voto. Olá, bom ter você aqui em nossa primeira interação numa grande novidade que lanço para 2016. É o projeto Código do Voto. Realmente algo inusitado, inovador e exclusivo você está prestes a desvendar. Neste momento, tenho preparado um conteúdo muito amplo para estudos de estratégias, de táticas, de comunicação, de mobilização e, principalmente, a capacitação da sua equipe para participar do pleito eleitoral de 2016. Então, este projeto, ele, na realidade, é composto de várias vertentes. Não só das novas videoaulas que chegam para você, participar neste momento de dez videoaulas totalmente grátis e depois ainda você tem mais um novo curso com outras novíssimas e atualizadas videoaulas. Você vai ter livro, você vai ter apostilas em PDF e ainda você vai ter slides feitos exclusivamente para você poder passar nas suas reuniões, apresentar nos seus encontros políticos, enfim, uma vasta quantidade de material e, além disso, você também terá uma assessoria personalizada de 30 minutos exclusiva, onde eu estarei conversando com você e tentando colaborar, ajudar e enaltecer o seu trabalho onde você estiver no Brasil. Esta consultoria, as videoaulas, os materiais em PDF e, principalmente, os slides, junto com o novo livro Código do Voto, fazem parte do novo projeto que você está sendo o primeiro a saber, já está na minha lista para, no momento do lançamento, ser convidado a participar. Enquanto isso, vou dar dicas. Você vai receber aí no seu e-mail, por isso fique sempre atento. Você também pode assinar o canal do YouTube aqui mesmo, neste momento, para que você receba as atualizações dos vídeos. Estes vídeos que você vai receber atualizações são para todas as pessoas do Brasil, mas os vídeos do Código do Voto, exclusivo para quem já participa, vai realmente a você por e-mail. Então, fique atento nos dois canais. Assine agora o canal do YouTube, neste instante. Assine agora para não deixar para lá. Não deixar passar e não perder a oportunidade. Depois, você ainda vai ter como receber outros novos vídeos pelo e-mail. Enfim, é uma quantidade de conteúdo fantástica, tudo novo, atualizado, para você que vai participar do projeto Código do Voto, lançado neste instante só para você. Bem, eleições 45 dias é o que está pegando, todo mundo vem falando quais são as estratégias, o que é que vai acontecer, como devemos nos comportar, enfim. É uma novidade, mas para mim nem tanto. Porque, se nós pegarmos os históricos das demais eleições, podemos notar facilmente que a eleição sempre começava com 90 dias, a partir de 7 de julho, e ela realmente ganhava corpo. Ela ganhava volume a partir do dia 15 de agosto, onde realmente se pegava gosto pela coisa. É lógico que se nós começarmos com 45 dias e pensarmos da mesma forma, a gente vai acabar pegando gosto lá para o dia 5, 6 de setembro, o que já é muito tarde. Então, a nova característica da eleição de 45 dias, na realidade, é que ela vai ser desanexada um período onde não havia rádio e TV. É perceptível. A eleição era, de uma forma, com visitas, com panfletos, com santinhos e alguma reunião mais importante, mais encorpada. Mas ela verdadeiramente ganhava corpo quando entrava a rádio e a televisão. Neste instante, quando entra a rádio e a televisão, nós temos realmente um outro aspecto. É uma outra configuração. E para as eleições de 45 dias, nós já vamos entrar no período quente. Então, qual é a dica? Você tem que começar a trabalhar desde já, aproveitar o tempo, que é realmente muito importante, montar a sua equipe, capacitar a sua equipe, inscreva as pessoas neste projeto Código do Voto, as pessoas da sua equipe, faça com que eles façam o cadastro, que eles tenham um acompanhamento de tudo que a gente vai falar, que é muito mais fácil eu falar para a sua equipe, do que você ter que me ouvir e depois passar para eles. Aliás, é uma perda de tempo desnecessária. Então, aproveite e passe o link, passe o link do Código do Voto para as pessoas da sua equipe e que elas se inscrevam. Eu até vou mandar um e-mail para você com o link. Aí você passa para eles e fica muito mais fácil. Mas aí, você já tendo uma equipe treinada, capacitada, montada e organizada, já com as suas propostas e temas que vamos tratar desses assuntos nas próximas videoaulas, definidos, já pontuados e, principalmente, você já treinado sobre discurso, sobre fala impactante, sobre as palavras-chave que você vai utilizar, ao iniciar a campanha com 45 dias, eu tenho certeza que vocês já estarão quentes. Então, é exatamente esta a intenção. Vamos começar a trabalhar como se nada tivesse mudado. Só que você tem a oportunidade de trabalhar muito antes. Esqueça esse lance de propaganda antecipada, que eu não posso... Você não pode pedir voto. A lei é muito clara. Então, vamos com calma. Trabalhar é possível e é permitido. Montar a sua equipe, treinar, capacitar, sair nas ruas, conversar com as pessoas, interagir, saber das dores que cada pessoa tem, montar toda a estratégia de como argumentar. Tenho outro vídeo a respeito disso, como argumentar com as pessoas. Assim, sucessivamente, uma série de atividades estratégicas e, principalmente, as táticas, para que você consiga saná-las da melhor forma e com resultados mais positivos, você vai conseguir se começar a partir de agora. Acompanhe nosso treinamento e você vai saber que é possível fazer uma campanha com 45 dias, mesmo brigando com os candidatos já eleitos. Interação do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto e o Código do Voto Superprojeto Novo. Inscreva-se no canal do YouTube, dê um like no vídeo se você gostou e participe. Fique atento que já já você vai receber o próximo. Um abraço e muito obrigado. Treinamento in Company Seminários, cursos online e presenciais para as eleições 2016 com o consultor político Gilberto Musto.